Bom, mano, pelo começo do vídeo aí, pelo título, vocês acho que já perceberam o que aconteceu e o que está acontecendo. E hoje eu estou aqui pra dar início a um vídeo que, mano, eu queria muito trazer essa experiência, ver de fato como que funciona e como que é. E pra essa jornada eu chamei uma... O que é isso, Laura? Bacano! Você viu como é que eu tô? É, você tá uma gracinha, você tá lembrando alguém que eu conheço. É, o seu manel da esquina? É, o vendedor de pastel, o seu manel. Bom, mas é o seguinte, amor, hoje eu estou aqui com o Senji. Senji. Sandy. Apenas um trago nesse... Apenas um trago nesse... É... Você sabe que o Senji é um dos meus favoritos, né? Ah, é? É, tipo assim, eu ainda não cheguei na parte do anime que ele tá. Ahn... Mas eu gostei pra caramba dele por causa do rap dos 7 minutos, peixe de todos os... Ah, sim, 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 sim. O mar tão lendário. Por todos eu tenho perco o meu sangue. Ah, ela... Legal, ela cagou pra minha cantoria. Bom, mas é o seguinte, gente. Hoje, Laurinha, eu não sou mais o João que você conhece. Eu sou o Senji. E eu preciso me transformar nele. Ahn... E como você vai se transformar nele? Ahn... Eu já estou indo. Adeus. Aonde? Eu tô indo ali... Não, não. Eu tô indo ali no bolo de aniversário. Tá bom. Eu estou indo lá... Se você virar Buda, se você apertar o C, você dá um pulinho, tá? É que eu não o liberei ainda. Ah, legal. Você é uma péssima Budinha. Mas é que eu não sei o Paca essa fruta ainda. É só você usar os ataques dela, ó. Mas ela só tem um ataque, Cocô. Então, você deixa o bicho miado e usa o ataque dela pra finalizar. Catapum. Bom, mas é o seguinte. Eu não quis fazer isso de lá, já pegar e tal, porque eu queria com vocês ir atrás, né, das coisas. Eu, particularmente, eu não vou ser mentiroso, não vou ser hipócrita e vou falar a verdade, tá? Eu, basicamente, eu não conheço muito sobre ele, mas eu gosto dele, por mais que muita gente vai falar... Ah, não. Ó, 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 eu e ele aqui, ó. Você lembra? Você sabe qual que é a função dele no anime? Ah, lógico que eu sei, né? Hum... Ele é jogador de frisbee. Acertou. É o Sandy, jogador de frisbee. Tome, né? Pô, eu tô aqui no bolo de aniversário, não achei você. Não, mas é que eu vim aqui pegar o Black Lag, né? Não, tô brincando, ele é o cozinheiro da tripulação. Ele é o cozinheiro, galera. Ele quer ir pro All Blue, que é um dos oceanos, pra pegar comiditas. Olha eu aqui, ó, que é o meu Black Lag, ó. Tem saudades desse Black Lag aqui, ó? Não. É, eu estou com o primeiro Black Lag e eu vou aproveitar o seguinte, vou aproveitar que eu tô aqui e eu vou lá no spawn, Lauritia, pra tirar essa espada, porque eu não sou o meu Hulk. Você não é o meu Hulk? Não, a única coisa que eu não vou tirar a fruta, porque, né... Ai! Achei que era NPC. Você tá batendo o cara. Ops. Eu bato nele, ele manda. Opa, bom? Ué, o menino sabe as palavras. É. Nossa, ataquei longe. Bom, eu quero tirar essa espada e eu quero ver como eu irei ficar. Mano, na moral, eu gostei muito do jeitinho que eu fiquei, eu tô sorridente. Por mais que o Sanji não tenha uma cara tão sorridente, que ele é um cara mais sério, a gente finge, né, que ele tá mais feliz. Não. Hoje. Porque ele tá de bom humor. É, ele acordou no bom dia, galera. Por mais que ele não seja um Sharkman, mas é que, tipo assim, vocês têm que relevar algumas coisas. Nós já estamos aqui, ó... Mor, é que ele tá aprendendo a nadar. Mas daí nasce uma naradeira de tubarão nas costas dele. Não, é uma fantasia. Ah, boa. É uma nadadeira para natação. Sim. Não tem gente que vai nadar e precisa do óculos? Pique isso. Então. Ó, vamos tirar aqui o boné. Tirar tudo, pronto. Olha eu com o boné. Olha, agora eu estou o verdadeiro Sanji. E, mano, primeiro, o primeiro estilo de luta... Na verdade, tipo assim, como eu disse, eu não conheço muito dele. A única coisa que eu sei é que ele é o cozinheiro da tripulação de Monkey de Luffy e que ele é zica. É isso. E ele tem o estilo de luta mais brabo... Ele fuma. Mais brabo... Que isso, amor? Mas ele tem o estilo de luta mais brabo, na minha opinião, que é o Black Lag. Olha isso daqui, mano. Olha isso daqui, velho. E esse aqui, rapaziada, é o primeiro Black Lag. Ainda tem o Black Lag despertado. Então, mano, a gente tem que arrebentar aqui. Ele tem o haki da visão? Eu não sei. Estou usando o haki da visão. Ih, já está fazendo errado, hein? Ele tem haki do armamento? Morno, me pergunta. Coisa difícil. Eu sei que eu reagi a um rap dele hoje. Dele, não. É um rap de uma trio monstro. Que aí juntou o Darui, o Enigma e o Bajara pra fazer o rap. E daí fala lá sobre a Black Lag, porque... Fala assim, se você se tocar em alguém que eu amo, você vai se queimar. É. Passos de fogo. É, Laurinha? É, pessoal. Inclusive, vai lá no canal da Laurinha, assista os hacks dela, que ela reage. Isso é um react. Chama react, galera, quando a gente reage. Exatamente. E bom, amor, eu particularmente, eu não vou ser mentiroso. Eu não gosto muito do primeiro Black Lag. Você não gosta? Não, mas é o que tem. Por que você não gosta? Porque ele é fraquinho. O V2 é muito mais doido. Peixe de todos os... Os ingredientes de todos. Eu devo estar cantando tudo errado. O pessoal deve estar tudo me zoando. Ah, isso aí ficou... Você pode ter certeza, meu amigo. Eu tô tentando upar minha frutinha aqui, galera. Porque é difícil upar de Buda. Ai, eu não entendo essas pessoas. O que é? O pessoal chega ali e me mata quando eu tô com pouca vida. Ai, mano. E aí, galera, por isso que a gente tem desgosto de abrir servidor. Pois é. O pessoal não tem respeito. Mas, pelo menos, ele me ajudou. Não foi de uma boa forma, mas me ajudou. Porque daí eu já vou, já pego a Black Lag V2. E já estrondo com tudo. E aí... Cadê tu, Lauritia? Tá aqui, ó. No bolo. Ela tá preocupada em upar o Buda dela. Entender. Só comer, né? Ah, se comer, né? Ah, é verdade. Eu não tô mudando da água, não. Eu nado. Eu sou um peixe. Você é um sharkman. O problema é que, tipo, como eu tô de Buda, não tenho uma locomoção tão boa. Quando eu pegar a Black Lag V2, aí a história vai ser diferente. Aí vai ser algo estrondoso. Estrondoso, tipo, estrondoso ou estrondosinho? Estrondoso, porque, pô, Black Lag V2, né? Brabo. Cara, eu queria entender como é que funciona essa questão no anime. Tipo assim, porque você vai lá... Como é que desperta uma fruta? Como que funciona essa questão? Obviamente que não é uma ride, né? Porque isso aí é de um jogo. Imagina. Pensou? Ô, Luffy, vamos ride aí, mano? Preciso... Despertar a frutinha aqui. Eu acho que, tipo assim, o despertar a fruta é, tipo, desbloquear algumas habilidades. Quando você, tipo assim, sei lá, quando acontece algo raro, né? Deve acontecer algo, tipo, estrondoso no anime. Aí o pessoal desbloqueia a fruta. Tipo, sabe quando batem, tipo, sei lá, na pessoa que você gosta no filme? No filme, daí o cara... Tipo, o cara não faz nada. Aí porque bateu na pessoa que ele gosta, ele se transforma no bicho de 30 cabeças. Então, eu acho que a gente teria que ver o anime. É, eu tô mais avançado que você. É, você conhece o Capitão Usopp? Não. Pois é, eu conheço. Bom, aqui eu posso pegar minha Black Lag V2. E agora, mano, agora sim. Agora, agora sim, mano. Vem, chega em mim, ô. Ah, beleza, eu não consigo acertar ele porque eu não tenho haki. Eu não sei se o Sandy tem haki, mas eu vou usar, porque senão não rola, né? Toma, toma. Eita, pega. Me jogou longe aqui, Laura? Mais longe quanto? Bem longinho. Tô arrebentando ele na porrada. Aham, tô arrebentando ele no Catilipapo, no soco. No soco? Ah, não, pera, no chute, né? Porque eu chuto. Não dou soco. Cara, mas a questão... Mano, o Black Lag V2 é muito mais louco, velho. Tipo assim, tu bicuda, tu joga, tu chuta, tu faz o cara voar na bicudona, ó. Pô! Pior que é mesmo. Pô! Ai, eu não sei usar a Buda, não. E daí, pronto. Nossa, ganhei uma chave escondida. Nossa, eu ganhei duas... Pera. Eu ganhei duas chaves de uma vez só, mano. Qual que é a chance disso acontecer, velho? Mano, eu ganhei as duas chaves que podia ganhar de uma vez só. Mentira! Lógico que é porque eu sou o Sandy. Será que é por isso? Não. Ah, lógico que é, né? Mudei de ideia, mudei de ideia. Ai, mano. Mas, cara, tipo assim, eu sei que ele... Cada boss aqui no Bloxfruit, não necessariamente é um vilão. Mas tem muitos que são meio que vilões, assim, vamos dizer, desta forma. E cada um tem sua batalha. O problema é que eu não sei com quem que o Sandy batalhou. Você sabe alguém, amor? Que o Sandy batalhou? É. Cara, eu sei que ele é tipo assim... Ele era arqui... Ai, eu posso estar falando muita merda. Tipo, eu sei que já teve luta com o Zoro. Mas eu não sei qual foi a reviravolta que acabou que eles se aliaram. Mas posso estar falando muita merda e confundindo todos os personagens. Não confie na minha memória, gente. Eu não sei porque o João Paulo fica perguntando. A minha memória é um cocô. Ele só coloca eu em... Em pramóia. Em... Em rascada, né? Em rascada, é. Não, mas isso é pelo bem da ciência moderna. Não, pelo bem do hate que vem em mim, né? Ó, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Ele tem dois haki's. Hum. Quais? Agora o que significa? Galera, precisamos de um PHB e One Piece. É que o haki, ó. Ele tem o Kenbun Shoku e o Bussos Roku. Poxa, Maria. E é difícil entender, hein? É. Mas, pessoal, comenta aí. A gente quer aprender mais sobre One Piece. Aí o pessoal comenta. Quer aprender One Piece? Assiste. Mas a gente vai assistir. Cara, eu não vi... Pera. Ai, meus ouvidos. Ele luta com o tal de Jabura. Agora quem quer Jabura? Ele não luta com o Zoro, não? Nenhuma vez? Olha, pela minha rápida pesquisa aqui, que não durou muito. Não. É isso? Ah, sei lá então, galera. Olha, eu tô vendo aqui uma estátua que tá ele contra o Zoro. Eu acho que ele deve ter algum... É, ele tem uma rixa com o Zoro. Aí depois eles acabam se aliando, ou virando da mesma tripulação. Amiguitos, e cadê você? A Laurinha tá explodindo aqui. É, eu tô aqui, vou poupando. Nossa, mas é muito massa, velho. Tipo, olha isso, ó. E aí, nossa, já o Peep é mais 3.580. Chama, Black Lag do pai tá insano. Mas e aí? Eu me destransformo toda hora. E você gosta do Sanji? Eu gosto. Mas, tipo, do One Piece, qual que é um dos seus faves? Ah, eu gosto muito do... A história do Sanji é muito boa. A do Choppa é muito, muito boa. Acho que eu gosto do Choppa, porque quando eu reagi a um rap dele, eu fiquei muito emocionada. Acho que foi o primeiro... De verdade, foi um dos primeiros raps que eu chorei no YouTube. Sabia, amor? Nossa. É. E... O Luffy não tem como. Ah, tem vários. Meu, Barba Branca. Tu já viu a história do Barba Branca? Já, você já me falou. Não, mas o negócio que eu achei legal é que, tipo assim, você tinha comentado e me falado... Na verdade, não sei se foi você que me comentou ou falou ou se eu ouvi no rap mesmo. Que, tipo assim, o Sanji, ele não deixa nem os inimigos dele passar fome. Não, eu não tinha que falar isso, não. É, mas eu lembro que eu tinha... Ah, eu vim aqui tentar derrotar o Dotho, mas ele não tá aqui. Foi embora. Fugiu de medo. Tem a Nami. Ah, tem vários. A Nami é engraçada. Eu acho ela engraçada. Porque ela só quer dinheiro. Mas você sabe por que ela só quer dinheiro, né? Não. Ah, então eu não vou falar. Não, eu... É spoiler. É que, tipo assim, o que aconteceu agora é... Tipo assim, eu tô bem no comecinho, sabe? Eles acabaram de conhecer o Usopp e eles estão lá na ilha, lá onde tem a menina e o cara que cuidava dela era um pirata, tipo, o maior famoso e eles estão lutando contra esse pirata. Eles acabou de... Eles já enfrentaram o Buggy, você que sabia? Hum, entendi. Mas é... É que tem um porquê dela querer só dinheiro. Ah, então isso eu queria explicar. Eu sei que o Buggy também é engraçado, ele fala mó algo de vibes. Eu só quero uma pampa. Cara, o One Piece é um anime que tem muito personagem, então não tem como falar. Tipo, tem muito personagem. Muito, muito, muito mesmo. E ele é muito diversificado, sabe? Cada personagem traz uma história única. Geralmente uma história bem triste, assim. E tem um significado, cada personagem. Por isso que eu acho que cada um tem um personagem favorito. Porque um se identifica com um, um se identifica com o outro. E as histórias são muito emocionantes. Cara... Tem bastante crítica também. Na minha opinião, não tem coisa mais genial do que, tipo, o pé dele pega fogo. Mas o pé dele pega fogo ou ele é tão rápido que pega fogo? Então, eu acho que pega fogo. Não que o pé dele pega fogo. Talvez gere esse calor. Não sei explicar. Não sei se o anime me explica também. Cara, mas é muito louco esse negócio. Porque ele começa... Tipo assim, mano, ele tem as habilidades que, por exemplo, ele tem o chutão, que ele chuta o vento. Ele tem o foguete, que ele vai. E ele tem a furadeira vermelha, que, tipo, ele sai rodando e bico... Esse dele sair chutando um monte deve ser a marca registrada nele do anime. Eu tenho certeza. Sim. É, mas, gente, essa foi a minha experiência como o Sanji aqui no Bloxfruit. Mano, se vocês quiserem mais, porque daí a gente pode... Eu posso me aprofundar um pouco mais, trazer um pouco mais sobre a história, contar um pouco mais sobre o personagem e aprender também mais um pouco. E eu prometo pra vocês que eu vou voltar a assistir One Piece. Eu tinha dado uma parada. Eu vou voltar. E, mano, é isso, família. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, mano.